O galo de uma pena só, tá? Então a gente vai... Desceu... Subiu, subiu. Desceu... Diva... Desceu... Congelo. Tá, bom, eu queria parabenizar por todos que estão hoje aqui, tá? Tem gente que passa de tempo, como o Kenjiro, tem outras pessoas, tem umas pessoas que estão mais recentes, mas o que mais me agrada é que eu vejo a evolução, a melhoria das pessoas, dos adultos, né? Que nem Eliane começa, no começo ela melhorou, mas começa a partir para estragar. E muita gente fizeram isso. Mas, com paciência, a gente ficar lá conseguindo trazer ela no caminho certo. Hoje eu posso dizer que cada vez ela está mais consciente, porque o treino de energia é totalmente real, tá? Apenas, pessoal, você busca conferência ou não, tá? Não fica treinando para estragar só na coreografia. Não é só isso. Não é esse momento, porque não vai ter sentido, se você faz um momento coreográfico, como se fosse fazer uma novela, sabe? Você faz uma ator, uma atriz, não é isso. O benefício de Tai Chi é enorme, tá? Como eu falei, hoje eu tento utilizar galo de um pé só para ajudar a pessoa a entender como ele pode melhorar até a labirintite e a tontura, tá? E nos próximos, né? Prova de solano que vem, eu quero ouvir, né? Pessoal como treinaram e me falam. Como tem sentido? Tem melhorado, tem piorado. E a gente tem a intenção de fazer seus treinos de uma forma cada vez mais constante. Não vou falar que não, tem que fazer três horas, nada disso. Vamos fazer aquele de uma forma... cinco minutos por dia, dez minutos, até onde você tem. De uma forma bem tranquila, porque aprender tal é isso. Não é feito doido, fica treino e não vai funcionar. Ok? Então, vamos para... Obrigado.